Chegando aqui com o episódio 9 do Carreira como Goleiro Estamos aqui no menu, próxima partida é contra o Sheffield Red Blackburn ali, Sheffield Red 14º colocado no campeonato Está aparecendo ali a tabela, estamos na 11ª colocação 14 jogos, 21 pontos, vamos tentar ganhar essa aqui Que a gente sobe bem e tirar pontos desse time que está abaixo da gente Então obrigação nossa de ganhar Estamos lá, lendário, 5 minutos, YV Lane, jogando em casa Então bora para o jogo Começando a transmissão aí galera, já está aparecendo a imagem do nosso estádio Jogo na chuva, já manda aquela hashtag chuvinha Olha o narrador, o narrador não, o cara do áudio e do estádio Até esqueci o nome aí Aparecendo o Travis, nosso jogador é importante Ele tem um overalbum Então vamos lá, o Blackburn Rovers vs Sheffield Yair Olha o Travis Já mandou no Dak Ele mandou aqui para o Evans Está levando a bola Jogou dentro da areia, ele te tocou para o Dak Gol É do Blackburn Rovers Dak Sempre ele, artilheiro do time, deixando a marca dele logo no começo Olha o técnico aí vibrando Dak ele já mandou no canto esquerdo do goleiro Chutou reto, Bradley Dak Gol aos 9 minutos Sexto gol dele na EFL O cara está brigando pela artilharia aí Está mandando bem Vamos lá, vamos continuar aqui na pegada E garantir essa vitória Olha o chefe de Yair Chegando aqui O Patterson mandou dentro Jailson Mendes aqui, caiu tranquilo Bolinha fraca, vamos repor a bola aqui e sair tranquilamente Olha o Patterson mandou na frente Contra-ataque do Sheffield A batida O Bennett deu o carrinho ali Chegou na vontade E salvou a gente, hein O jogador estava buscando um ângulo esquerdo lá Mas Jailson estava atento Isso valeu, dando joia aí O Bennett Vamos lá, escanteio Sempre perigoso Cobrança no meio Tira o Lenihan Olha o Sheffield Patterson Mandou dentro para o Rich A batida Gol Do Sheffield Rich Parece o nome lá daquela marca lá de fio dental, mano Olha os caras comemorando a torcida ali revoltada Batidinha rasteira aí do Rich Ele enganou a gente, né Que ele trouxe um pouquinho Pensei que ele ia levar para o meio e bater no outro canto Ele enganou eu e o zagueiro, né Aí eu fui na dele e tomei Batei o rasteirinho ali, né Aí é difícil pegar essa bola muito rápida, rasteira Mas vamos lá Um a um jogo Vamos tentar fazer mais um aqui e tentar ganhar Olha o Evans Levando aqui Tocou dentro Gallagher Protege o giro Bateu Westwood Defesa aí do goleiro do Sheffield Boa defesa, né Foi no canto dele ali, mas olha o giro do Gallagher Quase que ele deixa o dele Olha o goleiro aí Comemorando Todo feliz aí que fez a defesa Vamos lá Cobrança de escanteio Ver se sai alguma coisa Olha o Sheffield Vindo para dentro Tira a defesa Pulsou no meio Tira ali o Douglas Opa, louco Recou para nós Vamos sair jogando lá Olha o Sheffield Marriott Tocou em cima Última batida Jailson Vamos repor aqui tranquilo Defesa consistente ali do Jailson Olha o Hotwell Levou Tocou no meio Gallagher Levou Bateu É do BlackBuddy Gallagher Artilheiro aí do time também Junto com o Dak Deixando a marca dele Aí o técnico aí vibrando também O Gallagher deu aquela puxadinha na bola Jogou para cima e deu um voleio Batida bonita Foi até do lado do goleiro Sexto gol também Ele e o Dak Mesma quantia de gols aí Os artilheiros do time Foi bonita a batida dele ali O Evans saindo Quem está entrando no lugar dele Não consigo reconhecer de fisionomia Mas vamos lá 2x1 aqui para o BlackBuddy Vamos manter o resultado Olha o Sheffield vindo no contra-ataque Patterson Sempre ele Bolinha no meio Merriott bateu Resvalou Voltou Gol É do Sheffield Ataquante ali bateu Vamos ver o replay Aí passou o replay do gol do Jack Merritt 78 minutos Olha o sétimo gol dele na EFL O cara é artilheiro também Mas ele deu sorte Ele bateu O zagueiro conseguiu bloquear Mas na volta ali Eu não fiquei ali em dúvida Se sai ou se fica E ele bateu No cantinho forte Não deu para pegar Muito rápido a bola Olha lá 2x2 o jogo Mas vamos tentar fazer algum aqui no final Ih Contra-ataque aqui do Sheffield Pega Mendes Caramba Finalzinho aqui Os caras vindo Acho que vai acabar o jogo Vamos repor a bola aqui Ih Acabou o segundo tempo galera 2x2 aí o jogo Black Bunny Hovers 2 Sheffield Yet 2 também É Podíamos ter ganhado aqui a partida em casa Mas empatamos Infelizmente Acontece Vamos ver lá a estatística do goleiro Olha aí Reflexos do goleiro mais um 20 partidas completadas Impulsão mais um 7,3 a nossa nota Arremesso longo também melhorou Pênaltis mais um Já estamos sumindo bem Pique mais um E o overall do goleiro está 72 Fôlego mais um também Voleio mais um Tudo aí 20ª partida completada Aumentou esses status Então bora para o próximo jogo Começando a transmissão aí galera Black Bunny Hovers vs Conventry City Jogando em casa né Mas dessa vez o tempo está bom Não é um jogo na chuvinha né Então bora concentrar aqui Vamos ganhar Obrigação ganhar Porque esse time ele está lá na Quase na zona de rebaixamento né Bora para o jogo aqui concentrar Olha o Gallagher Tocou no meio O Dak O Dak levou Voltou aqui no Gallagher Jogou ali no Holtby Ele bateu E o gol Gol Vai do Black Bunny Holtby Batida linda de canhota Mandou lá no cantinho Sem chance para o goleiro Olha a torcida aí vibrando aí Que bonito Linda batida ali do Holtby Bateu de canhota No canto direito ali do goleiro Sem chances hein Lewis Holtby Olha os 7 minutos aí Segundo gol dele aqui na EFL Logo no comecinho já começamos Com gol Então Estou sentindo Que a gente vai ganhar esse jogo hein Bora lá Olha o Gallagher Levou Tocou no Dak Voltou no Gallagher de novo O Dak recebeu Mandou na frente Quem que está recebendo a bola Holtby E gol É do Black Bunny Rovers Holtby De novo ele aí na câmera aí Comemorando com a gente Olha a torcida aparecendo Olha o técnico aí batendo palmas O Travis ali atrás Comemorando também Bateu no canto direito ali o Holtby O garoto está inspirado hein Dois gols já no jogo Olha o terceiro gol dele aí na EFL Dois gols nessa partida É o jogo dele hein Vamos lá Concentrar aqui E manter essa vitória até o final Olha o Conventry Chegando aqui contra o ataque Bennett tocou pra nós Vamos repor a bola lá na frente Lançamento Vai lá no Gallagher Matou Vamos ver se sai alguma coisa Ele vai pra cima Dribla ele garoto Ah não Aí ele protegeu Olha tocou aqui Será que sai alguma coisa Tira aí a defesa Estragamos a jogada pra variar Olha o W Tocou ali no Allen Hammer Allen de novo Olha no meio Defesa linda do Jailson Ele voou aqui no cantinho Pegou de primeira aí o atacante Número 24 hein Bateu de primeira aqui ó Jailson Foi bonito na bola hein Ah a luvinha dele nova aí Que a gente trocou Comemorando pra caramba aí o Jailson Vamos concentrar aqui Que agora é escanteio né Só falta fazer essa defesa E tomar bom escanteio Vamos lá Posicionar aqui certinho Estádio lotado hein Cruzamento no primeiro Pau Tira ali o Bell Olha o Conventry Vindo aqui no ataque Tira a defesa Tira a bola daí O Allen Tentou Tira o Lenihan Vai sobrar ali Vamos time Concentra aí Olha os caras estão tocando na área Ninguém tira Aê A Yala chegou ali pra resolver o problema Olha o Bell Vai mole Toca ali na ponta Oxe Por que ele tocou pra gente aqui Do nada E o gol Gol Do Conventry City Tocou ali o Bell Não entendi Nada a ver Recuou a bola pra gente Olha lá Nada a ver essa recuada Que delícia Cara Olha o técnico nervoso Entregada de pudim Ali do Bell Eu não entendi Eu estava já mudando a câmera Gustavo Hammer Primeiro gol do cara Estava mudando a câmera Dali pra já ver o ataque do time E ele recuou a bola pro goleiro 2x1 o jogo Vamos concentrar aqui E tentar fazer mais um Pra garantir a vitória Ih Olha o Black Bunny Pressionou Travis Tocou no Dak E devolveu pro Travis Gol É do Black Bunny Rovers Travis Entrou no jogo Pra fazer o dele Aí o Travis Comemorando com a gente Aqui na câmera Ele fez a tabelinha ali Com o Dak Você vê que o Dak Não é fominha Fez a tabela Ali os Travis Vamos ver quantos gols Primeiro gol dele na EFL Aí sim E bateu forte Ali em cima do goleiro O goleiro até pulou Meio esquisito Mas o importante É que foi gol Olha o Tribal Saindo aí Entrando no jogador Cadê não apareceu O nome dele Mas vamos lá 3x1 pro Black Bunny Vamos confirmar Aqui a vitória E é isso aí Vamos segurar o resultado Agora Vamos segurar o resultado Aqui não vou sair Não Olha a batida Gol É do Conventry City Brofi Nome esquisito Fez o gol Aí Já a batida Pegando a bola Comemorando A batida no cantinho Eu fiquei ali De sair Mas como o goleiro Se a gente sai Ele não pula Ele dá aquele pulo louco Eu fiquei esperando Para ver se ele Batesse mal Ou o zagueiro Ainda conseguisse chegar De alguma forma ali Mas não tivemos culpa O Lenihan Deixou passar a bola O cara veio cara a cara Com o goleiro Aí já era E Acaba o segundo tempo Galera 3x2 Aí pro Black Bunny Finalmente Vitória aqui Foi complicada Final aí Time quase entregando Deixou aquela Duas falhas Aqui dos zagueiros Tomamos Tomamos um gol Dois gols Aqui de falha Mas acontece Importante que a gente ganhou O time foi competente Lá no ataque Olha o Routby Comemorando Batendo palma Para a torcida É isso aí Vamos ver lá Estatísticas do goleiro Ao replay do gol do Routby Aí 6,4 Na nossa nota 72 Overal Ainda Mas vamos Voltar lá Para o menu E eu vou encerrar Esse episódio aqui Com dois jogos Porque teve bastante coisa E é isso aí E aí galera Já estamos aqui no menu Black Bunny Hovers ali 16 jogos 25 pontos Subimos para a sétima colocação No campeonato Aí sim Pelo menos subindo na tabela Tá bom né Um empate E uma vitória 4 pontos aqui nesse episódio Mostrando a tabela aí Para vocês Mas eu vou deixar esse episódio Aqui só com dois jogos Porque eu acho que o vídeo Ficou um pouquinho Grande aí Porque aconteceu bastante coisa Bastante gol Bastante falha Pelo menos não foi nossa Foi dos zagueiros Falso Fancy City Liderando tranquilamente Por 37 pontos ali Em primeira colocação A gente tá ali Atrás do North City Do Stoke City Mas é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Deixa seu like aí no vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Comente aí também Que eu quero saber O que vocês estão achando da série E é nóis Beleza Eu vou ficando por aqui Valeu e Fui Tchau